Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! No último episódio nós derrotamos o líder de ginásio Ninja, eu sei lá qual o nome daquele ginásio, e nesse episódio nós iremos descobrir o que tem aqui embaixo, será que... Oh, olha só se não é a equipe Rocket! Oh, nós soubemos que haveriam vários pokémons raros aqui no Go Park, então viemos para dar uma olhada a nós mesmos. Mas era tão complicado, o aplicativo e conectar a ele e tudo mais, era tão assustador que nós tínhamos que sair de lá. Ah, bom, se você assistisse o tutorial do Tails não seria tão difícil! Por que não podemos ter a sorte de ficar ricos quando tropeçarmos em alguma coisa? Hã? Parece que eu chutei alguma coisa com muita força! Será que é algum tipo de tesouro? Ao menos, será que a nossa sorte finalmente virou? Eles estão cavando o tesouro! Uou! Olha só para esse brilho! Deve ser um tesouro incrível! Ah, quem me dera! O que é isso? É algum tipo de dente de ouro? Hã? Dente? Não importa que seja de ouro! Algo assim não deve valer o esforço! Ah, pirralho! É você! O que faz aqui? Ninguém importa! Ninguém é limpo para isso! Toma aqui! Ela me deu o dente de ouro! Estamos ocupados agora, então! Cuide disso enquanto nós estamos fora! Isso mesmo! Agora é a hora da nossa incrível partida! Partida! Ok! Ganhamos! Não um dente, mas uma dentadura de ouro! Que ela vale... Ah... Oi! Bom, o que vamos fazer com o item? Que não é um dente, mas sim uma dentadura de ouro! Um tanto... É... Eu não sei! O que eu faria com isso na minha bolsa? Nada! Então, por isso que nós já vamos nos livrar dele! Entregando para um velho senhorzinho! Não muito velho, mas que está aqui nesta casa! Eu já interagi com ele antes, então... Não vai aparecer o diálogo inicial, mas... Quando entregarmos isso daqui a ele... Ele vai ficar super contente! Então vai colocar a dentadura de volta aí! Tenho um pouco de areia, mas... Enfim! Muito obrigado, meu filho! Você salvou a minha vida! Ninguém entendia uma palavra do que eu dizia sem isso! Eu também tinha muita vergonha de aparecer no escritório sem ela! Deixa eu te dar uma coisa, pelo seu trabalho duro! Legal! Conseguimos uma roupa do safari! Se eu me lembrar, eu coloco... Ah, eu vou te ensinar uma técnica! Ah, o que, meu filho? Parece que seu Pokémon quer aprender a técnica no seu lugar! Então eu ensino, não tem problema! Algumas horas você vai encontrar blocos grandes como este nas cavernas, não é? Você pode empurrá-los por aí no momento que você usar toda a sua força! O truque é esse! Você tem que arranjar seus dentes o mais rápido... O mais forte que você pode, na verdade! Então, let it rip! Vem, Blade! Ah! Foi! Essa era a técnica! Bom, o cachorro aprendeu finalmente a última técnica dele para ele virar um Pokémon mil e uma utilidades! Ele literalmente agora tem todas as técnicas! E com essa técnica eu posso empurrar rochas grandes como essa para qualquer lado que eu estiver olhando! E quando eu fizer isso na casa desse senhor, um Diglett aparece atrás dessa parede! O que esse Diglett vai nos dar? Um Nugget, exatamente! Esse Nugget pode ser vendido e esse Diglett vai voltar para a rocha do lugar ali, ó! A rocha vai voltar para o lugar a cada 24 horas! Então você pode farmar Nuggets dessa maneira se você quiser! Bom, não vamos farmar Nuggets nesse episódio porque temos coisas muito mais importantes para fazer Que são, depois de ter pego aquele Surf, aliás, aquele Swim, aquela habilidade de andar na prancha com o Pikachu Com esse carinha aqui, nós liberamos uma infinidade de coisas para explorar Uma infinidade de lugares para explorar e é para esses lugares que eu quero ir Primeiro lugar de todos é uma caverna onde vamos usar, na verdade, muitos desses blocos para empurrar Muitos dos nossos, da nossa técnica nova e só para mostrar aqui Eu acho que é tão fofo, cara! Só para mostrar a técnica nova! Não, 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 não! Tá legal, calma, eu sinto a obrigação de fazer um carinho para ele Ele aprendeu uma técnica nova, né? Parabéns, amigão! Ok, vamos... Não! Meu Deus, eu só quero mostrar o menu de habilidades para vocês, né? Aqui, tá vendo? Eu tenho todas as técnicas agora, Strong Push Era só isso que eu queria mostrar, só isso! Enfim! Temos muita coisa para fazer nesse episódio Eu espero que não seja um episódio super longo Porque se for um episódio mais longo do que o tá de costume Então esse arquivo de gravação vai durar umas duas horas O tá de costume dura cerca de uma hora, então Se não fosse pelos cortes eu morreria durante a gravação desses vídeos Mas nós vamos pegar vários e vários pokémons aquáticos aqui E eu percebi uma coisa Essa série não está atraindo praticamente ninguém para assisti-la E a culpa é de vocês não, a culpa é minha Que eu não torno ela interessante Como que eu vou fazer o seu sério ser interessante? Eu vou tentar focar mais em comentar alguma coisa mais interessante do que Em comentar o que está acontecendo no jogo Talvez não seja muito interessante vocês assistirem Alguém comentando o que está acontecendo Num jogo como Pokémon Let's Go Então eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre a minha vida finalmente Há tanto tempo Desde Persona 5 eu queria ter um espaço mais para falar de mim Mas eu tenho me tornado mais profissional entre aspas E tento deixar os vídeos atemporais E sem nenhuma marcação de tempo ou de local Então vou ter vezes que eu vou estar gravando isso daqui de outro lugar por exemplo Ou em um momento muito ruim ou muito feliz da minha vida E eu não vou estar compartilhando isso com vocês Basicamente porque eu quero manter os vídeos atemporais Eu quero ter um padrão aqui no canal Em que vocês não vão perceber que algo está acontecendo comigo Eu sou só uma ferramenta para gravar as coisas para vocês E eu acho que isso é uma coisa que eu levei desde sempre Mas ultimamente muito mais Com o meu objetivo de crescer com esse canal Eu não sei se esse é o objetivo Eu não sei se era isso que eu queria no fim das contas Porque por mais que eu esteja um pouco confortável na zona de conforto Comentando sobre os jogos Nos jogos Talvez isso não esteja me levando até onde eu posso alcançar Porque Bom Pokémon Let's Go não dá view nenhuma Mas É Era só o Desabafo que eu queria fazer com vocês Espero que vocês entendam isso Mas enfim Chegamos aqui na ilha O que que tem aqui? É Basicamente Um local completamente novo Com pokémons completamente novos Que eu estou super afim de explorar E quem é você minha filha? Ah sim você é Nossa eu já vi esse NPC antes Ela é basicamente um full heal É uma cafra Ela é um heal Automático Para PP e para HP se eu não me engano Que te dá Na hora sem você perder tempo Eu não sei porque que ela está ali embaixo Mas enfim Nice heal Nice Tá legal Como eu ia dizendo Eu não vou comentar muito sobre os jogos Então Uma Jinx Ah Calma aí Uma heal de Jinx Nossa Esse pokémon Até onde eu saiba É extremamente difícil de capturar Aqui no pokémon Let's Go Não que ele seja raro Definitivamente ele não é Mas Ela é super insistente Bom Eu vou tentar usar Eu vou tentar mostrar isso para vocês na verdade Porque com uma raspberry E duas ultra balls Eu tenho quase certeza Que eu não vou conseguir capturar ela de primeira Só com muita sorte Eu não consegui um excellent Se eu tivesse conseguido um excellent É um great Eu acho que eu acertaria Mas Ah Nossa Eu por um segundo Eu achei que engoli mais palavras Eu queria ter engolido elas E conseguir essa Jinx de primeira Mas Infelizmente não foi o caso Eu não tenho problema Dessa vez Eu quero acertar Com excellent Nossa Perfeito Eu não queria acertar com excellent Eu ia ser pedido demais Mas Ok Conseguimos Eu espero a Jinx Beleza Se eu não conseguir Você vai ficar muito triste Mas enfim Eu acho que Eu acho que eu já tinha ela Na verdade No evento de natal Do Pokémon GO Que está tendo agora Sim Eu estou pegando várias Jinx Agora que eu me lembrei do design dela Eu sou muito problemático Eu Eu não sei se vocês jogam Pokémon GO Mas Está tendo evento de natal agora Alguns Pokémon estão aparecendo por aí Jinx é um deles E É Eu só quis comentar isso Eu não tinha muito o que fazer Se você Empurrar aquele bloco Com o Strong Punch O Pokémon E tiver o Pokémon no caminho Quando isso acontecer Você pode usar o Herpelle Ele sai do caminho Tá legal Muito obrigado pela dica Estou brincando aqui com a Mary Enfim Ela disse que empurrar esse bloco Tudo bem Eu vou empurrar para esse buraco aqui Eu não sei o que isso faz Mas a gente descobre Nada por enquanto Eu tenho que realmente empurrar para o buraco Oh Ok Nada mal Eu não sei o que isso fez Eu espero descobrir ele breve Mas Ah Se eu conseguir evitar os Pokémons Beleza Oh Esse carinha aqui Ah meu Deus do céu É um É um É um Esqueci O nome dele É um Si Sil Eu achei que era alguma coisa com o Sia Mas não Sil Beleza Eu quero ele para mim Ele é mais importante Que aquele cara primeiro Prioridades aqui Vamos tentar capturá-lo de primeira Será que vai Ele não é tão difícil assim Pelo que parece Era amarelo o círculo Ah Ah Sério Eu vou ter que ficar usando ultra bolsa Virtualmente aqui nesse lugar Eu não quero ter que ficar gastando tanto dinheiro assim com ultra bolsa Embora Eu consiga pegar dinheiro fácil Ainda assim é uma dor de cabeça pegar Mas bom Conseguimos o seu Eu vou querer upar ele o mais rápido possível Porque eu adoro a evolução dele Embora eu monje muita coisa Eu acho muito mais solene Essa palavra Eu não sei Mas sutil Enfim Mais um Pokémon para a nossa Pokédex Nada mal Não é? E agora Chega de falar de Pokémon Vamos falar Da surra que eu vou dar nesse cara É Ele perdeu E nos deu 5 Hurricanes Holy shit Nossa Muito obrigado Cara Eu tô rico agora Eu posso vender por 5k cada um Eu acabei de conseguir 25 mil Aliás 25 mil mais 4 mil Eu acho que foi o que ele me deu de recompensa Cara Eu tô rico Quase 3 também Uh What the fuck Eu não preciso evoluir meu silvio Eu já tenho aqui ele Nossa Maravilha Eu não sei pronunciar o seu nome Cara Me desculpa Mas Meu Deus Eu tô realmente nervoso Eu quero Ah Eu quero te pegar Cara Por favor Ah Meu Deus Calma Foco Foco Tá Melhor que nada Né Vai Eu tenho que me lembrar De Todos os pokémons Eles tão muito pro lado Ai Não foge Não foge Não foge Eu vou trazer a minha amiguinha aqui A Mary Pra aumentar as nossas chances E Nice Eu tenho que ficar andando com a Mary Mas é um saco Ficar andando com 2 E ela ficar pra trás E eventualmente o jogo Parar só pra ela sair E voltar pro meu lado Mas Ela aumenta muito as chances De capturar um pokémon Mesmo com uma pokébola normal Eu não posso negar isso E conseguimos Nossa Que legal Não tive nem que me preocupar Em ocupar Muita gente tá perguntando Sobre a minha composição Aliás Muita gente não Porque muita gente não assiste meus vídeos Porque Porque eu já comentei sobre isso Mas Eu espero mudar isso eventualmente Ah Sobre a minha composição aqui Minha equipe De pokémons Galera Relaxa Ah Eu tenho planos para Os últimos episódios de pokémon Apenas aguardem Até lá Aceitem qualquer composição Não vai ter o menor problema Não se preocupem Confiem em mim Eu posso não ser O maior entendedor de pokémons do mundo Eu posso nem ser o maior entendedor de pokémons Desse quarto agora Eu tenho ali Um Pikachu Em cima da minha prateleira Que ele provavelmente sabe mais do que eu Mas Acreditem em mim Eu sei o que eu tô fazendo Pelo menos nisso Tinha um Slowpoke ali Eu acho que tinha um Slowpoke ali Eu quero pegar um Slowpoke Mas não agora Eu queria mesmo Entender qual era daqueles blocos Ah Como é que se poste Nada mal Como é que eu ia dizer Apenas aguardem Eu não faço ideia De quanto falta Para acabar esse jogo Eu espero que não muito Porque Ah um Slowpoke aqui Maravilha Eu espero que não muito Porque A série não está dando Muito certo Aqui no canal Eu já disse isso Três vezes aqui Nesse episódio Mas É Embora esteja me divertindo Pra caramba Fazendo essa série Muita gente não está gostando Nem sequer Se dá o trabalho De notar a existência dela Então Eu sei que Como algo mais profissional Como eu ia dizendo Eu preciso acabar com ela O mais rápido possível Então Eu tenho planos De Para todas essas séries Que não estão dando muito certo Como De novo Eu tentando ser Atemporal Completamente neutro Não comentando sobre outras séries E tudo mais Mais Como Nino Kuni E Pokémon Let's Go As coisas não estão indo muito bem Aqui no canal Então Eu vou tentar Puxar um pouco com elas Apenas pra Terminá-las E Agradar Quem assistiu Até agora E quem está gostando de assistir E agradar também Quem não está gostando Porque assim Eu me livro logo dela Pra essas pessoas Bom O que eu faço Aqui nesse lugar É Eu empurrei aquela Pedra Mas nada está acontecendo Outra Jinx Ah Pra onde eu vou What the fuck Eu tenho dois caminhos Eu vou por aqui primeiro Eu tinha duas escadas pra ir Eu vou por essa daqui primeiro Só pra Ver o que que tem aqui Ah Tá vendo Essas pausas da Mary Aparecendo do nosso lado Eu que matam Já queria estar andando Ok Tem uma pedra aqui Tá vendo Vou tirar a Mary daqui Porque ela só atrapalha tudo Eu não sei pra onde essa pedra foi Eu não quero descobrir Mas eu quero saber o que que ela faz Que praticamente Nada até agora Aconteceu Não sei se eu estou sendo feito de trouxa Mas Até agora Eu tenho estado perdidaço aqui Eu só estou empurrando as pedras que eu encontro Como se não houvesse amanhã Eu vou pra essa outra escada aqui Porque é o que me resta É o único caminho sobrando Ah Ok Deve ter mais alguma pedra por aqui Não Eu já vim por aqui Calma Eu acho que eu já vim aqui Ah esse bim Não, eu não vim por aqui Senão eu teria pelo City Hum Tem uma escada ali também Ah Cara Eu estou perdido pra caramba Eu não sei vocês Mas Eu acho que eu vou cortar isso daqui Ok Eu finalmente Encontrei Uma outra pedra Era só voltar Desde o início E tinha um caminho que eu não tinha visto Ah Antes disso Deixa eu Só Mostrar pra vocês É O poder do Repel Porque tem muitos pokémons por aqui E eu não quero ficar lidando com eles Aparentemente Realmente Venha calhar Usar o Repel aqui Não é que é aquele NPC disso A toa Mas Agora empurrando essa fera pra cá E pra cá Agora eu me sinto jogando portal Pra Pra crianças Fazendo isso Eu não posso morrer Mover no diagonal Legal Tudo bem E É Bom trabalho Porque achou E eu também descobri uma coisa Todas as pedras que eu estava jogando no início Na verdade Era uma só E eu podia cair nesses buracos Que elas caíam Que eu ia parar bem ao lado delas Pra empurrar pro próximo buraco Como eu tô fazendo com essa daqui agora Era só fazer isso Era só Cair e seguir elas Que eu estaria indo pra Pro local certo Sem ter que fazer todos aqueles caminhos mirabolantes Que eu tava fazendo Me perdendo o tempo todo Assim É muito mais fácil Acreditei em mim E agora Caindo aqui Isso vai nos levar Para Água Uau Ah Aqui tinha uma correnteza Só que esses dois blocos Agora estão bloqueando a correnteza Então Eu tenho liberdade Para andar Para qualquer lugar Incluído para cá Onde eu não podia antes O que que isso daqui vai me dar? Três ultra balls Nada mal Ah Eu acho que eu posso continuar andando Se for só três ultra balls Eu vou ficar simplesmente Muito triste Por não ter absolutamente nada interessante nessa caverna Se bem que eu tinha visto mais pedras Que eu não mexi ainda Então talvez isso daqui me leve pra algum lugar Que eu possa mexer aquelas outras pedras Ah É o que nós vamos descobrir Homes Super lure Nada mal Posso comprar isso Mas de novo Nada mal Posso vender também Não sei quanto que custa Mas enfim Hã? Ué? Achamos a saída A saída pra onde? Ah Rota 20 Ué? Eu tava ali Ah Ah Ei Me Ah não Ok Finalmente eu cheguei Onde eu tinha dito Sobre ter mais pedras aqui E agora Eu sei exatamente o que fazer Depois de analisar Muito O meu cenário Na verdade eu não faço nada É o que eu tô fazendo Tá? Eu só tô Empurrando pedras E esperar que isso dê certo Eu olhei por dois segundos o mapa E agora vamos lá Calma Essa é a parte que eu tenho que pensar No que que eu tô fazendo aqui Ah Eu vou empurrar Essa daqui pra cá de novo Tava errado Eu acho E Nasceu um slow poke ali Eu vou empurrar essa daqui pra cá Eu acho que tá certo Eu já empurrei a pedra que tava ali no canto Essa Tinha uma pedra aqui Exatamente aqui onde tá Mas Só que mais pra baixo Um bloco pra baixo Tinha uma pedra aqui E eu empurrei pra aquele buraco A próxima pedra Eu tenho que botar aquele ali Mas Calma lá Ah Se eu empurrar aquela Que tá ali em cima Eu acho que já sei Eu acho que já sei Calma lá Eu empurrando essa pedra pra frente Eu posso abrir espaço Pra eu empurrar essa daqui Que tá do meu lado Pro buraco Certo? Eu só tenho que voltar com ela Pra poder pegar o O outro lado de trás Então Manda ela Não, não posso mandar ela pra cá de jeito nenhum Manda ela pra frente Depois Pra trás Depois Pra esquerda Eu acho que eu tô certo nisso Ah Eu vou ter que empurrar essa daqui De novo pra esquerda Isso, beleza Agora eu abri caminho perfeito Só empurrar duas vezes pra esquerda Subir e descer E mandar uma vez pra baixo E isso deve ser mais do que o suficiente Para Cortar outra correnteza Eu tenho quase certeza Que eu vi uma correnteza ali embaixo Então Aí vamos nós É tudo ou nada A física desse jogo é sensacional Uh Realmente tinha Tinha como cortar essa correnteza daqui Eu não fazia ideia do que que Pikachu What the fuck Ah O Pikachu parece tenso Com um ar de Preocupação Ah Aqui é Pikachu Tudo bem Não tem problema Eu acho que você só tá com frio Enfim Ah O que que tem Holy Não Não é possível Minha nossa É um articuno Eu não fazia ideia do que eu acho Quando nessa caverna Eu achava que eram todos os três lendários Em um lugar só Minha nossa O episódio acaba de se tornar Muito mais legal Chave seus amigos pra assistir também Cara eu podia jurar que eram Três lendários em uma caverna só Junto com o Mewtwo Mas pelo visto eu tava errado E eu tô muito feliz que eu tava errado Vou curar o Pikachu Porque ele vai ser a estrela Desse episódio aqui agora Minha nossa Cara Um fucking articuno Assim de cara Eu fui pego Completamente de surpresa Eu não Cara Isso foi irado Eu não tenho palavras Melhor pra descrever isso aqui Irado Bom Eu acho que chegou a hora De enfrentarmos o nosso primeiro Pokémon lendário E aí está ele Em primeira mão pra vocês Pessoal Articuno Um dos três pokémons lendários Aqui Para nós Um dos três pássaros lendários Mais uma vez O esquema é o mesmo Do Snorlax Temos cinco minutos Pra derrotá-lo Então não vamos perder tempo Porque o Zip Zap Vai dar Praticamente Oitenta por cento De dano Na vida dele É ridícula Eu sei Mas É Eu trilhei o meu Pikachu Muito bem Digamos assim Ele vai dar Reflect Ele só vai ficar mais resistente A golpes físicos Então Mais uma vez Não vai ter problema Zip Zap Vai dar um jeito Nesse Articuno Como se fosse Um pokémon Super simples Muito obrigado Articuno Você caiu tão rápido Quanto um Rata Tá Para o meu Pikachu E agora Que derrotamos ele Nós podemos ter a chance De capturá-lo Mais uma vez Ele não é Nada fácil De capturar Então Vamos dar tudo Que nós temos aqui Eu infelizmente Só tenho uma Raspberry normal Então Vai ter que ser ela Vamos tentar Com as duas Ultra Balls Eu já vi uma pessoa Pegando com uma Premier Ball Então Eu consigo Com duas Ultra Balls Não deve ser tão difícil Assim quanto parece Não é Um, dois, três E Yes Nossa First try Indo por cima Caraca Consegui usar Articuno Para a nossa equipe Eu não acredito 3.500 Experiência Minha não Esse episódio Tá incrível Eu não fazia Cara Eu não esperava Encontrar um pokémon Lendário nesse episódio Eu achei que ia ser Mais um episódio Calminho Onde as pessoas Não se interessam em assistir Mas não É um episódio Onde um fucking Pokémon lendário Aparece Eu não podia Estar mais feliz Por isso E o Pikachu Eu acho que também não Deixa eu ver Ele com certeza Vai ter alguma reação Agora Sim, ele tem Oh, cara O Pikachu Parece Não acreditar No que aconteceu Você Acabou de dar uma surra Em um pokémon lendário Meu amigo Mas parabéns Você merece Todas as frutas do mundo Toma uma raspberry Em seguida Toma uma banana Que eu não sei o nome Deve ser banana Rosa Pink banana Pink banana E agora uma pineapple Ou uma apple Ou uma orange Toma esse abacaxi aí Mas parabéns, amiguinho Você mereceu E agora sim, pessoal Eu tô sem fôlego Quero muito ver Esse articulo Pra falar a verdade Eu vou colocar ali No lugar Calma Deixa eu ver No lugar Do Blast Toys Eu acho Não tem porque Eu manter o Blast Toys Por enquanto Mas Olha só pra isso Vamos tirar ele Eu acho que eu não fico Em cima dele Mas Deixa eu ver É, eu não fico Uma chance What the hell Ó É a chance Da Mary Qual o meu problema Tá legal Aqui está O nosso troféu Desse episódio Eu espero que vocês tenham gostado Muito, muito obrigado Por assistir Porque agora Se vocês me deram licença Eu tenho que fazer um guide De como capturar O art school Então Aguardem por isso E eu vejo vocês No próximo episódio De Pokémon Let's Go Pikachu Até mais